Música Música Fiee مفاجأة معانا عشان احنا قولنا Fiee قولنا الأهلوية فين يا سافر يا رب يعني اربع بس من الزمالك اللي بتحضروا النهاردة صارت معايا باش يلغش على الله على سلام وقالا حوريكم معايا يجزل الباية الزمالك فين إيه دي؟ إنتم استاني 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 อง ください allies might have died 10 10 10 1 1 O que é isso? Amém. 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 A léga, tá. Ame é a ligagem dele. You're ready to get a solfei You're ready to get a solfei You're ready to get a solfei L键 da calzinha Normalize já a garota O parede que no jardim Vem levante que nequece L键 da calzinha Márola cedai a anil Comaná mili a badia Fin el liquece finda Márola e be soldier E não me lembrou, não me lembrou. O que é isso? Sejam bem, inéditei Sejam bem, na verdadei O que é isso? Muito bom, muito bom, muito bom. Fica, 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 Fica Fica, 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 Fica Fica, Fica, Fica Fica, Fica Fica, Fica Fica, Fica 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 E ela ainda... Yala, pô, 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 pô... Então, sai, nunca tem que lembrar Quando eu estou com dor, eu vou te cair E ela ainda ainda... A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. Uma vez, seis, três, quatro! Uma vez, uma vez, três, quatro! Deixe-se! Uma vez, seis, quatro! A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe de Bem de concentramento do meu dinheiro Neste o meu dinheiro Neste o meu dinheiro Não tentei Hoje em dia Você está em cima E eu? Hoje em dia Eu vou ficar em cima Sempre no meu dinheiro É o meu dinheiro Eu? Teste o meu dinheiro Quero me Efés dar uma naxica O meu dinheiro Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Eu vou dar uma boa hora em fazer isso. O que é isso? Não, é isso? Não, é isso? Eu não estou aqui. Não, não estou aqui. Você está aqui? Não, não estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Salim, Salim! 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 Coitou? Nao, é que é o que? É o que você quer fazer? Não é, eu meito, eu meito! Eu meito! É que eu meito! É, é micro! Ah 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 Fua! 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 É isso aí? É isso aí? E aí 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 E aí